Mantenha, não fica válido, teve uma força. Teoricamente, o meu pé deveria estar preso, preso de trás, e se eu falar... Um abraço. Então, teoricamente, o meu pé tem que estar preso em poder estar empurrando duas mãos na mão só. E um dele quer, a mesma coisa, se eu fazer isso aqui, você não consegue... Então, vamos tentar entender. Tá empurrando duas mãos na fossa que... Tá querido pra mim. Sem... Sem... Vamos ficar mais perto. Tá, a mão fica aqui. Você tá... Teoricamente, eu pretendo estar preso. Mas, pode... Pessoal, qualquer que seja professor dessa filha, tenta fazer isso. Como que é que eu consigo fazer isso? Assim, por na hora. É uma estada energética. Pessoal, eu vou... 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 Ele já tá preso, já. Posso caminhar? Pessoal, eu vou... Pessoal, eu vou... Ficar mais preso ainda. Daqui a pouco, ele não vai me... Na hora, eu vou... É tal. Pessoal, eu vou... Pessoal, eu vou... Ou seja, para... Pessoal, eu vou... Com certeza. Então, energia é algo muito... Se alguém realmente... Tá disposta... Desculpa. E aprofundar... CTCM... o nome indicativo centro então se você ficar lá, só vai ter que perder seu tempo, espero que cada um encontre a solução e a saúde muito obrigado e até nesse que vem, tchau tchau